Vamos mudar de assunto, falar de economia, porque a reoneração de tributos federais sobre a gasolina deve levar o Brasil a cair no ranking de países com preços mais baratos da commodity. Atualmente, o Brasil ocupa a posição de número 29 nessa lista do Global Petrol Prices, que é um site especializado na cotação de combustíveis pelo mundo. Então, vamos conversar ao vivo com o nosso comentarista Alan Gannin, com a gente aqui no estúdio. Alan, seja muito bem-vindo. Conta para a gente, essas estimativas acabam apontando que se a gasolina ficasse em média R$ 0,47 mais cara, isso levaria o país a cair duas posições nesse ranking global. Agora, com aumento verificado em alguns postos, a gente tem observado que muitos postos de combustíveis cobram mais do que R$ 0,47. Quais são as perspectivas, hein? Bom dia, Daniel. Bom dia, Adriana. Bom dia a toda a nossa audiência. Então, infelizmente, muitos empresários, muitos donos de postos de gasolina estão aproveitando da situação para recompor as margens e colocar um preço muito acima daquele estipulado pelo aumento dos impostos. E a má notícia, Daniel, é que essa discussão ainda não terminou. Por quê? Porque o aumento dos combustíveis, o aumento do imposto, ele foi escalonado. Então, ficou uma parte lá para junho e julho. E a gente vai voltar nesta discussão. E este movimento poderá ocorrer novamente. Então, vai ter uma reoneração de tributos novamente. E aí, o que acontece? Esses empresários, donos de postos, acabam colocando um preço ainda maior. Agora, tomara que as forças de mercado, a livre concorrência entre os postos, faça com que este preço caia. Porque sempre pode ter aquele posto que fala, bom, espera aí, eu vou colocar o preço um pouco mais baixo, ganho nessa competição com os outros e aí eu acabo tendo mais lucros, né? Por vender mais. E aí, os outros postos acabam seguindo o mesmo movimento. Pois é, você, Adriana. Sua pergunta, Amanda Klein. Oi, Alain. Bom dia. O governo acabou fazendo uma gambiarra aí, uma artimanha, para que os preços não subissem tanto na bomba dos combustíveis. Inclusive, taxar a exportação de petróleo cru, que é bastante ruim, foi recebido de forma negativa pelo mercado. Na sua opinião, deveria ter reonerado completamente o preço dos combustíveis? Teria sido a medida econômica talvez mais honesta, transparente e duradoura? Bom dia, Amanda. Olha, eu, assim, eu seria contra o aumento, eu seria a favor de uma redução do gasto público. Então, mantenha as alíquotas de imposto e faça ali uma reforma administrativa, uma mini reforma administrativa, que não precise passar pelo Congresso Nacional, e corte o gastos. Ou, lá atrás, na PEC de transição, deveriam ter previsto todo este imposto aí que voltaria, e aí fariam uma PEC de transição não tão agressiva. Eu iria por esse caminho. Mas esse seria o mundo ideal. No mundo possível, eu daria de uma vez. Justamente por quê? Porque a sinalização vai ser muito ruim. Gerou muito desgaste toda essa questão. E aí, essa questão vai voltar novamente lá no início do segundo semestre, né? Ou no final do primeiro semestre, e vai gerar todo esse ruído político novamente. Veja, o governo, ele teve dificuldade, fez uma lambança numa questão relativamente simples, Amanda. Então, imagine voltando novamente esse desgaste novamente e podendo ter preços acima do mercado, justamente porque os donos de imposto acabam aproveitando a situação para recompor as suas margens. Então, assim, a solução ideal não teria aumentado, teria reduzido o gasto público. A solução possível, um aumento de uma vez. Acho que seria menos doloroso. Mas, infelizmente, não acabou sendo assim. E aí, a gente vai ter todo este desgaste novamente lá em junho e em julho. Agora, a pergunta é de Luiz Felipe Dávila. Sua vez, Dávila. Bom dia, Alangani. Olha, nós temos dois problemas, ao meu ver, nessa questão. Primeiro, é assim, o governo com uma sanha arrecadatória que vai descobrir qualquer coisa para arrecadar mais dinheiro, tirar mais dinheiro do nosso bolso para pagar as contas públicas. Porque, até o momento, o governo não dá nenhum sinal que quer cortar a despesa, como você bem disse, que é o caminho correto. Nós precisamos reduzir a despesa do Estado. E toda vez que nós temos um ajuste, é sempre pelo lado da receita e nunca pelo corte de gasto. Então, essa confusão toda, criar imposto sobre exportação, tudo isso mostra que o governo vai descobrir qualquer outra área para aumentar a arrecadação. Então, você acha que, primeiro, esta confusão de que foi o aumento do combustível poderá ocorrer em outras áreas do governo? E, segunda pergunta, você, sabendo que o governo não está empenhado em diminuir o custo da máquina pública, o que você espera como novas armadilhas pela frente para esse aumento de preço que é, mais uma vez, o consumidor pagando a conta da ineficiência do Estado brasileiro? Bom dia, Adávila. Ótima pergunta. Bom, como você bem pontuou e os sinais aí são claros, não há nenhuma medida no corte de gastos. Pelo contrário, o que a gente viu? A gente viu um aumento de imposto para corrigir um aumento de imposto que não foi total. Então, onerei em outra área. Qual que é o problema disso? O problema é que o aumento da tributação desincentiva toda a cadeia produtiva, desincentiva a produção. No limite, a médio e longo prazo, pode até gerar uma perda de arrecadação à medida que há um desestímulo da atividade econômica, o país cresce menos, e, apesar do aumento de imposto, a arrecadação cai porque o país está produzindo menos. Tecnicamente, a gente chama isso de curva de Laffer. Além do que, o aumento do gasto público faz com que a taxa de juros fique em um patamar muito elevado, o que também penaliza a atividade econômica. Então, a gente tem uma combinação perfeita, uma tempestade perfeita de aumento de tributo e aumento da taxa de juros, Adávila, pelo lado fiscal, pelo lado do gasto. Essa combinação é muito perversa, porque ela desincentiva a produção, desincentiva a produção e aí cai a renda, cai o nível de emprego. Então, o que está faltando aí nesse governo? Uma sinalização mais concreta na redução do gasto público, que é um problema estrutural da sociedade brasileira. Os juros são muito elevados no Brasil porque o gasto público é muito elevado, porque o risco fiscal no Brasil é muito elevado. Então, a sociedade, para emprestar dinheiro para o governo, ela cobra um prêmio maior, porque ela age de maneira racional. E outro ponto, com o gasto público muito elevado, os impostos também acabam sendo muito elevados para conseguir fechar essa conta. Então, o gasto público elevado eleva os juros e eleva também os impostos, o que penaliza a sociedade brasileira. E aí, Alan, às vezes a população fica confusa quando o ministro da Fazenda, o Haddad, fala sobre voltar com a tributação, mas que a Petrobras pode mexer nos preços para segurar valores. Afinal de contas, qual deve ser ou deveria ser a relação do governo com a estatal, com o preço final de bombas? Boa pergunta, Adriana. A relação é o governo tem que deixar a Petrobras fazer o trabalho dela. O grande problema hoje da Petrobras é que ela fica no meio do caminho. Ela é uma agência estatal para reduzir o preço do combustível ou ela é uma empresa? Eu acredito que a Petrobras, ela deva agir como uma empresa e ter a lógica de uma empresa na maximização dos seus lucros. E isso não é ruim para a sociedade. Significa que se a Petrobras agir de uma maneira racional, buscando maximizar os seus lucros, ela vai trazer mais dinheiro para o país, mais lucros, inclusive para o governo. A Petrobras ajudou na melhora das contas públicas no ano passado. Agora, se a Petrobras virar uma espécie aí de agência estatal, agindo politicamente, segurando os preços dos combustíveis, o que vai acontecer? O investidor vai embora da Petrobras. E a população vai acabar pagando do mesmo jeito. Porque quem é que vai colocar dinheiro na Petrobras, dado que ela é uma empresa do governo? Vai ser a própria população. Então, a população vai acabar pagando do mesmo jeito. Essa política de preços da Petrobras, a PPI, paridade dos preços de importação, fez com que a empresa tivesse lucros recordes, distribuição de dividendos recordes, o que ajudou não só os acionistas da Petrobras, mas o próprio governo. Então, ela não pode ficar nesse meio do caminho, nesse limbo, né? Tem que definir logo qual é o caminho da Petrobras. E eu entendo que até então, desde o governo Temer, passando pelo governo Bolsonaro, é uma empresa e tem que agir como uma empresa do setor privado, normalmente, né? Agora volta toda essa questão de interferência, né? De ruídos, enfim. Isso faz com que afaste o investidor da Petrobras. Quem é que vai colocar dinheiro na Petrobras? Esse é o ponto, né? A própria população numa situação limite. Pois é, Alangani, hoje mais cedo aqui no Jornal da Manhã, nós entrevistamos o deputado federal da União Brasil, Danilo Forte. Ele falou sobre um texto de autoria dele, que foi protocolado justamente para retomar a isenção de impostos dos combustíveis. Queria a sua avaliação. O governo acha que é possível que esse texto avance no Congresso Nacional se for aprovada essa volta da desoneração dos combustíveis. De que maneira o governo deveria se organizar para conseguir esse recurso? Isso viria de que forma? Cobrança em um outro lado, talvez? É, então, o ideal seria, ok, vamos desonerar o tributo sobre o combustível, mas tem que ter uma contrapartida, né? Não pode fazer isso sem que haja uma contrapartida da redução do gasto público, senão as contas públicas ficam descobertas. Então, o ideal seria diminuir a despesa pública. Agora, dado todas as sinalizações, e a própria pergunta do Dávila colocou isso, acho que isso dificilmente ocorreria. Então, infelizmente, vejo que a solução seria daí, pelo governo, onerar outro setor, como ele fez em relação ao setor de exportação de petróleo. Não acho que seria a melhor alternativa, Daniel. É isso, o Alan Gannis sempre aqui com a gente, as principais análises das notícias da economia, aqui no Jornal da Manhã. Até já.